Música O de um bom norte foi meu povo, meu sertão O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação Olha que eu nasci, me criei, vim cá pra o sul Mas eu não vou deixar meu povo sofrido com tanta luz Olha que eu nasci, me criei, vim cá pra o sul Mas eu não vou deixar meu povo sofrido com tanta luz O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu povo, meu povo tem pé no chão O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação O de um bom norte foi meu, qualquer só da nação Olha que eu nasci, me criei, vim cabra ao sul Mas eu não vou deixar meu povo sofrido com tanta luz Sertão, Sertão Se a vida é forte, tem tanta alegria nos corações Sertão, Sertão Vou derrubar o norte, vou rever meu povo de pé no chão Meu coração, bate, bate, bate sem parar Que saudade eu sinto de você, ai, 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 meu amor, meu bem querer Meu coração, bate, bate, bate sem parar Que saudade eu sinto de você, ai, 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 meu amor, meu bem querer Quando eu te vejo, meu coração, ciência de desejo Ai, que saudade de você Meu coração, bate, bate, bate sem parar Que saudade eu sinto de você, ai, 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 meu amor, meu bem querer Coração, bate, bate, bate sem parar Que saudade eu sinto de você, ai, 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 meu amor, meu bem querer E tá bem, vamos lá E quando eu te vejo Coração, ciência de desejo Coração, fica pulando no peito Ai, que saudade de você E quando eu te vejo Coração, ciência de desejo Coração, fica pulando no peito Ai, que saudade de você Meu coração Bate, 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 sem parar Que saudade eu sinto de você Ai, 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 meu amor, meu bem querer Coração Bate, 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 sem parar Saudade eu sinto de você Ai, 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 meu amor, meu bem querer Vámonos Música 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 Tome, coitado de um homem sem dinheiro Mulher, não quer saber não Tome, coitado do meu amigo Tome, coitado do meu amigo Tome, coitado do meu amigo Mulher nunca sabe não Mulheres são interesseiras Sem ter cara de dinheiro Com o carro pra passear No fim de semana Já só tinha uma condição Ela pega o estradão Vai curtir na praia E passeia de carrão Opa, coitado, meu amigo Tome coitado O homem cegueiro Mulher nunca sabe não Tome coitado, meu amigo Tome coitado Que o homem cegueiro Mulher nunca sabe não Tome coitado, meu amigo Tome coitado Que o homem cegueiro Mulher nunca sabe não Tome coitado, meu amigo Tome coitado Que o homem cegueiro Mulher nunca sabe não Tome coitado, meu amigo Tome coitado, meu amigo Tome coitado, meu amigo O melhor nunca sabe não E outro pra boiadeira, e outro pra roubar louça, o que está aqui sem marinho, e boiada E oi, e oi, e oi, e oi Tito é mais da mira, na minha carua é formadora E o moleque é meio homem, o cavalo é de fora O cavalo grande é girafa, e o pequeno é pereneta O sangue grande é desagero, e a pequena é boneca E oi, e oi, e oi, e oi, e oi Tanto doido tava dormindo, na ponteira do curral E agora os fantasões, e o fomegador passar E alguém de muito longe, de São Paulo a Paraná E oi, e oi, e oi, e oi, e oi E é mais quando eu vou embora, não quero choro de nada Quero uma caça de couro, uma camisa encarnada O nome no peito esquerdo, lembrança da vaquejada E boiada, e oi, e oi, e oi, e oi, e oi Minha mãe teve três filhos, com três de terceiro Minha mãe dando pra montanha bravo, e oi E oi, e oi, e oi, e oi E oi, e oi, e oi, e oi, e oi Quando a garoa é tomadora A moleca é bem o homem E o cavalo a espora O cavalo grande é girafa E o pequeno é perereca E o sangrado é vizadeiro E a pequena é bojinha E o cavalo é bojinha Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Já gostava dormindo Na ponteira do curral Se a coisa em Santo Antônio Deixa o negado passar E eu perdi muito longe De São Paulo a Paraná E, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Minha mãe quando foi embora Não quero choro nem nada Quero uma caça de couro Uma camisa encarnada Um nome no peito esquerdo Lembrança da vaqueja E, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Na ponteira Comece Eu, eu, eu Eu, eu, eu 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 Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu O forró brega que comanda o forró, o forró do Jorge André e a pisada é do melhor Não é o forró brega que comanda o forró, o forró do Jorge André e a pisada é do melhor Não tem que dançar, não tem que comer, não tem segredo Não tem que dançar, não tem que comer, não tem segredo Pega essa lourinha, não tem que ter de ludeira, entra pro salão e passa a leva a tarau É a diferença, não é o forró brega que comanda o forró, o forró do Jorge André e a mulherada quer dançar A diferença é a diferença na pisada A porrota o Jorge André e a mangueirada quer dançar Não é o porrota o brega que comanda o corró Porrota o Jorge André e a pisada é bem melhor Não é o porrota o brega que comanda o corró Porrota o Jorge André e a pisada é bem melhor A pisada é bem melhor Não é o porrota o brega que comanda o corró Porrota o Jorge André e a pisada é bem melhor Não é o porro brega que comanda o porro Porroca o Deus de André e a pinçada é bem melhor Vem a dançar, não fique com medo Pra dançar porró, não tem segredo Vem a dançar, não fique com medo Pra dançar porró, não tem segredo Pega essa morena, não fique de bobeira É pra ter salame, não fique de bobeira Pega essa lourinha, não fique de bobeira É pra ter salame, não fique de bobeira A diferença, a diferença é na picada Porroca o Deus de André e a mulherada quer dançar A diferença, a diferença é na picada Porroca o Deus de André e a galera quer dançar Não é o porro brega que comanda o porro Porroca o Deus de André e a pinçada é bem melhor Não é o porro brega que comanda o porro Porroca o Deus de André e a pinçada é a capricha A brecha, o Jorge André e a pinçada é a capricha Quero, 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 quero um tájentinho nesse porro Porroca o muita gente, o forró é bem melhor Quero, quero, quero um tájentinho nesse porro E comanda o porro Porroca o muita gente, o forró é bem melhor Na fila do chato, um bateria, um bateria No tacatlão, no Pouco da batalha Pouco e saponeiro, bota o pau pra dançar Conta o traque do carro de voca Pouco e saponeiro, bota o pau pra dançar Conta o traque do carro de voca Quero, quero, quero da gente nesse forró Forró que é muita gente, forró é melhor Quero, quero, quero da gente nesse forró Que é muito melhor, que é muita gente Forró é melhor, café Quero, quero, quero dar gente nesse forró Que forró com muita gente, que forró da melhor Quero, quero, quero dar gente nesse forró Que forró com muita gente, que forró da melhor A vida dos abandos tem menino e do dia Tô facadado, facadão, que balança, batidão Chão Paulo e saponeiro, bota o povo pra dançar O povo tá pedindo pra o forró da melhor Chão Paulo e saponeiro, bota o povo pra dançar O povo tá pedindo pra o forró da melhor Quero, quero, quero dar gente nesse forró Que forró com muita gente, que forró é bem melhor Quero, quero, quero dar gente nesse forró Que forró com muita gente, que forró é bem melhor Chão Paulo e saponeiro, a jovem, 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 jovem Quero, 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 tá gentilho Se forro, que forro, com muita gente Forro, aqui no leão Quero, 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 tá gentilho Se forro, que forro, com muita gente Forro, aqui no leão Filho, dois, a bumba, três, milho E dois filhos, no pé, cadê do pancadão Que vai lançar no meu cuidado São Paulo, são boneiro, vão pro povo pra dançar Que povo tá pedindo pra o forró Puxa pala e saponeira, mata o povo pra dançar Que povo tá pedindo pra o forró Quero, quero, quero que a Argentina se forró Que forró com muita gente, forró até melhor Quero, quero, quero que a Argentina se forró Que forró com muita gente, forró até melhor Ei, a bricha! A bricha! Quando tem amor no meu pensamento Não tem novidade para admirar Admiração é quando não tem amor E a gente se preocupa e pega até o cara de rir Admiração é quando não tem amor E a gente se preocupa e pega até o cara de rir Tenho saudade da mulher que tanto amei Tudo dá pra ver, mas que me deixa dolorido Mas no meu corpo não tem admiração Meu coração tá cheio de amor pra dar Eu queria ter a você perto de mim Nesse meu jardim pra me consolar Meu Deus espera não ter você do meu lado Meu coração tá cheio de amor pra dar Eu queria ter a você perto de mim Nesse meu jardim pra me consolar Meu Deus espera não ter você do meu lado Meu coração tá cheio de amor pra dar Capri! É a gente se preocupa e pega até o cara de rir Quando tem amor no meu pensamento Não tem novidade para admirar Admiração é quando não tem amor Que a gente se preocupa e pega até o cara de rir Admiração é quando não tem amor Que a gente se preocupa e pega até o cara de rir Tenho saudade da mulher que tanto amei Tudo dá pra ver, mas que me deixa dolorido Mas no meu peito não tem admiração Meu coração tá cheio de amor pra dar Meu coração tá cheio de amor pra dar Eu queria ter a você perto de mim Nesse meu jardim pra me consolar Meu Deus espera não ter você do meu lado Meu coração tá cheio de amor pra dar Eu queria ter a você perto de mim Nesse meu jardim pra me consolar Meu Deus espera não ter você do meu lado Meu coração tá cheio de amor pra dar Vamos nessa! Música Vou poner o quanto é bom Ele só se sai do dom Só vou poner o quanto é bom Vou cantar Samponeiro quando é bom Ele só se sai do dom Samponeiro quando é bom Ele só se sai do dom Toca, toca, samponeiro Ele só roca bom demais Toca, toca, samponeiro Ele só roca Toca, toca, samponeiro Ele só roca bom demais Toca, toca, samponeiro Ele só roca bom demais Todo mundo animado E o povo tá pedindo pra o povo Toca, toca, samponeiro Que se forró, tá bom demais Toca, toca, samponeiro Que se forró, tá bom demais Toca, toca, samponeiro Que se forró, tá bom demais Capricha, samponeiro Samponeiro Quando é bom Que se forró, tá bom demais Samponeiro Quando é bom Que se forró, tá bom demais Samponeiro quando é bom, deixa o forró parar Toca, toca, samponeiro, deixa o forró parar Toca, toca, samponeiro, deixa o forró parar Todo mundo animado, estão todos querendo posar E o povo tá pedindo pra informar Toca, toca, são foneiros, que solta bom demais Toca, toca, são foneiros, um lixo bom parado Toca, toca, são foneiros, que solta bom demais Toca, toca, são foneiros, um lixo bom parado Toca, toca, são foneiros, um lixo bom parado Quando eu ando em meu carrão, matremi na confusão Toda mulherada que anda no meu carrão Quando eu ando em meu carrão, matremi na confusão Toda mulherada que anda no meu carrão Quando eu ligo o som do meu tempo, chega a extra na sua chão Vem toda mulherada que eu pio o som do meu carrão Quando eu ligo o som do meu tempo, chega a extra na sua chão Toda mulherada que eu pio o som do meu carrão Ela joga a mão pra cima e bate na palma da mão Esse chão do meu tarrão está fazendo confusão Ela joga a mão pra cima e bate na palma da mão Esse chão do meu tarrão está fazendo confusão Quando eu ando em meu tarrão uma tremenda confusão Toda mulherada quer andar no meu tarrão Quando eu ando em meu tarrão uma tremenda confusão Vem toda mulherada Viste, capricha safonê Quando eu ando no carrão, uma tremenda confusão Toda mulherada que anda no meu carrão Quando eu ando no meu carrão, uma tremenda confusão Toda mulherada que anda no meu carrão Quando eu ligo o som do meu tempo, a cigarra estremece o chão E toda mulherada porque o som do meu carrão Quando eu ligo o som do meu tempo, a cigarra estremece o chão E toda mulher a curtir o som do meu carrão Ela joga a mão pra cima, bate na palma da mão Esse som do meu carrão, está fazendo confusão Ela joga a mão pra cima, bate na palma da mão Esse som do meu carrão, está fazendo confusão Durante meu carrão, uma tremenda confusão E toda mulher a tá querendo andar no meu carrão Durante meu carrão, uma tremenda confusão Nem toda mulher a curtir o som do meu carrão, cabreiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL